Vamos achar o meu trabalho novo, que é um samba, hein? Quem é de limpar, quem é de barrer, quem é de sambar, samba pra valer No fim do dia, o Julião vai descansar, e o garimpa no tudo pra tudo recomeçar Chegou o carnaval, chegou, chegou o carnaval, e eu vou Vou barrendo, vou barrendo, sambando com paz e amor Vou barrendo, vou barrendo, sambando com paz e amor Beijo, bem-vindo, boa